Vai pentear, vai pentear o cabelinho. Viu que o sol tá vendo, viu? O botão ali, né? Onde era a Rádio Pune? Não, ali na... Era onde era outro lugar antes ali. O que você achou? Do que? Ser ali? Eu disse que é menor que a minha parte lá, metade da minha parte lá. Isso é muito apertado. Falou que você já tava vendo até um lugar pra mim trabalhar lá embaixo, vai ser tudo apertadinho. Vamos fazer o que? Eu acho que as salas lá em cima vai ser tudo grande, né? É, ele falou que tem bastante espaço lá em cima. É, mas... Com certeza vai ser ali porque não quer ser aqui? Não. Não sei por quê? Porque essa região aqui não tem nada, né? Não. Tem a melhor região que eu faço, nem folha. Não tem nada. Muito ruim. Tem comércio, não tem nada. Eita, valendo! Opa, tem alguma coisa errada. Caio, primeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai ver por metade, dizendo que eu estou em cima do muro, Tiagão, mas são elementos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. E assim vai jogar o time anfitrião. Um 4-3-3 com pontos fechados. É o esquema que o professor decidiu usar hoje. Diz aí, Caio. Vai ser um show de bolas empregadas para o atacante mais centralizado. Os dois pontos fechados acabam chamando a marcação para fora da área. Essa é a instalação do time visitante. O time, seguindo uma tendência dos últimos anos, vai usar o 4-5 ofensivo. Um esquema muito versátil. Quando o material humano que você tem permite isso. Dá para atacar por 6 e defender por 9 tranquilamente. Eu gosto. Daí é só cruzar. Ah, não. Correu demais a bola. Ah, não. Correu demais a bola. Ah, não. Ah, não. Correu demais a bola. Alaí é só cruzar. Outra cor em seguida. Tem que ficar parado? Não, eu tenho que ficar parado. Sua luz. Cruz! Cruz! Jordi Alba! Ele tem uma avenida por ali! Perigo na lateral! Fábio Griezmann Lucas Gola enfiada com açúcar Olha o passe buscando o Griezmann Gol, gol Que bosta, gente Teve blitz Teve gol pra abrir o placar No começo do jogo Para de espontar a tática Do adversário, Thiagão Tudo que a comissão técnica tinha planejado Já não vale mais Ah, o adversário estava ligado ali Para interceptar o passe Perdeu a costa de bola Não sei porque você fechou E deixou o buraco lá Vem aí o passe Foi cortado no meio do caminho Não sei porque você fechou e deixou o buraco Olha Modric Toni Kroff O Bandeira levantou O juizão confirmou Impedimento marcado Gabriel Paulista Bola com o Rivaldo Antoine Griezmann Bola Bola mansinha O goleiro ficou com ela Dribble sensacional do Lucas Joga demais Vamos ficar de olho nesse ataque Foi pro gol Milagre do goleiro Que linda defesa O Bandeirinha O Bandeirinha está dando escanteio Com Doppia E ela entrou Gol Dois gols de vantagem Dois gols de vantagem A vitória parece bem encaminhada Caio Encaminhada sem garantida ainda não O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo Soares Soares Gabriel Paulista Quincy Promes Sérgio Ramos Rivaldo fazendo a bola feliz E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo Valencia Olha que boa chance Ufa o desarme na hora certa Olha que bolão do Griezmann Jordi Alba Luiz Soares A bola está indo de pé em pé perto da área Está difícil de achar espaço para finalizar Cruzamento para o Bale Na segunda trave E ele acaba com a jogada e tira de lá Rodrigo Aí não Mandou mal demais no passo Perdeu a bola Luiz Soares Esse é Griezmann Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Modric Jordi Alba Sozinho Muito espaço pela lateral Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Lindo, lindo, lindo Chegou firme a defesa A bola desviou e saiu O lateral Griezmann Modric Bola com o Rivaldo Bale Cruzamento feito pelo Bale Chegou a defesa para afastar dentro da área Lucas Cruz 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 Passe do Cruz Não foi bom Não chegou Nessa dividida A bola sobrou Condópia Valencia Faltou o capricho Perderam a bola Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem Luiz Soares Modric Rivaldo fazendo a bola feliz Bola com o Rivaldo Rivaldo Acabou indo para o Barcelona em 1996 E aí Viveu a melhor fase da carreira Busca no YouTube Que vale Esse é o apito final Que encerra o primeiro tempo 2 a 0 No placar Caio quero ouvir sua opinião Sobre o primeiro tempo do Griezmann O que que você achou? Pra mim ele é um dos destaques do time na vitória até aqui Fez gol, se movimentou bem Foi um bom primeiro tempo Foi um bom primeiro습니까 A bola rolando Começa a etapa final Griezmann O árbitro deu a falta E pode muito bem tirar o cartão do gol O juizão tira o amarelo do gol Nessa posição acho que ele vai cruzar a bola na área Valência E tá dentro da caixinha Gol Levantou a cabeça antes de finalizar e mantou no cantinho Gol maravilhoso A jogada foi perfeita desde o domínio da bola Acabou com uma finalização precisa no canto baixo do goleiro Será que é replay? Não é não É o time dando a saída de novo Chute de muito longe Defendeu o goleiro Ponte Bonita Perdeu a bola nessa dividida Ah o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe Olha o Griezmann vai fazer E tá aí o gol Pena que já não serve pra quase nada A defesa A defesa parecia cone de treino Caiu Jogada linda Troca de bases funcionou Até ele ficar na cara do goleiro E ele não perdeu a oportunidade Esse é Griezmann Lucas É isso aí ó Paciência pra rodar a bola Abriu na lateral O juiz viu bem a falta O cartãozinho aí não é sem exagero nenhum não Tarta 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 Tinta 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 Agora ele está na lista do juiz Uma substituição tripla É raro a gente ver isso Falta para dentro da área Mas ele estava dentro do gol Atrapalhando o goleiro Mas ele estava dentro do gol Não estava nem atrapalhando o goleiro Você não viu que estava dentro do gol? O cara foi fazendo o gol A hora que eu fui cruzar Você estava segurando o goleiro antes De eu fazer alguma coisa Está complicado Você sabe jogar com o computador Erra, erra, erra Aí eu me arrumo E o boné estava esperto e tirou ela de lá Oh Isso O time tem está jogado ali na lateral A abertura era boa Lá na ponta a bola foi interceptada Marês O juiz marcou a falta e o cartão não seria exagero não O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido Fernandes Hernandes Ron Pinson Olhou para a área Vai cruzar Marês Dividiu a bola Aí ele quebrou a espinha do zagueiro Griezmann com ela Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Olha Modric E é gol Gol Caio Ribeiro Vai pintando uma reação histórica por aqui Olha Thiago Eu já me arrisco a dizer Que o empate é uma questão de tempo Fabinho O relógio está marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos Mertens Fica com a posse de bola na lateral Como a gente perdeu Não, caiu Ele vai perder bom A dele caiu A dele caiu A gente perdeu Não conta o ponto Eu não sei não se perder Pois não A gente tinha saído Quando a gente sai para fora Que a gente perde o ponto Quando a gente está perdendo E se a gente estivesse ganhando A gente ganhava o ponto Ele caiu Ele caiu Ganhei ontem Ganhei ontem A da PL Só jogador da PL Só jogador da PL Não há requisitos Um pacote de ouro premium PL Féria Top tour mundial Ué Não tem da PL Só tem da PL Só né Antes tinha Antes tinha da La Liga Tem Tinha Não tem nada Antes tinha Antes tinha da La Liga Tem Melhor ou outro Você pegou dinheiro hoje? Peguei 27 mil Por que você acha que eu estou com 50 mil E você? 32 Peguei dinheiro É que você joga mais É Não faz bem Joguei 2 Eu tive jogada E a internet estava ruim Eu não vou jogar mais Começa a travar 2 jogos Só perder o ponto Perdeu Tem que estar lisinho É o primeiro jogo da temporada E seria lindo Estrear com o pé direito Com 3 pontos Caio Ribeiro Eles estão começando Lá de baixo Tiagão Mas é claro que a gente espera Que as divisões inferiores Fiquem pra trás Bem rápido Não enrola Cruza logo Confira aí Como começa O time anfitrião E eles vêm pro jogo Três jogadores na frente O esquema é um 4-3-3 Com pontas fechadas O famoso 4-3-2-1 Tiagão Muita gente chama Esse esquema De árvore de natal Pelo desenho Que os jogadores Formam em campo Esse é o elenco Do Atlético de Madrid Pra hoje E eles vão No feijão com arroz Em 4-4-2 Convencional Que é um esquema Muito utilizado Pelas equipes argentinas Tiago Toda vez que os times Brasileiros Encontram dificuldades É com esse sistema De marcação Cruzamento Meu Deus E tá aí Um daqueles impedimentos Que a gente vai ficar discutindo Até a semana que vem Rois Lemar Saúl Ah o adversário Tava ligado ali Pra interceptar o passe Arrasar O time toca a bola Não se precipita Opa O teu time é o outro Viu Lemar Passe completamente errado Felipe Luiz Afasta o perigo A marcação Interrompe a jogada Lateral Diego Costa Lemar Olha o cruzamento Buscando o Griezmann Aubameyang Ele tá livre no meio Cruzamento passou Com muito perigo Ele não chegou Por pouco Ficou com a bola O goleiro Vai sair jogando Mectaria E o passe Não foi bom Interceptação Por ali Griezmann E aí o passe Foi cortado No meio do caminho Chance pra desempatar E é gol 1 a 0 Por aqui O time abre o placar Importante abrir o placar E jogar em vantagem Thiago É um passo grande Pra ganhar o jogo Esse é Griezmann Rodrigo Dundogan Reus Caio Ribeiro Se você fosse Uma cartinha Do Ultimate Team No seu tempo Você estaria sempre Entrosado Como essa fera Olha a chance De empatar Que bela defesa Foi um cabeceio firme Falta perigosíssima Marcada Posição ótima Com uma cobrança direta Do Marcos Alonso Ele pega bem dali Alba meia Passe bem interceptado A torcida ainda quer convencer Que foi pênalti Bola na mão Bola na mão Do goleiro Marcos Alonso E agora a bola mudou E agora a bola mudou de lado E não teve brincadeira O importante era afastar o perigo Que foi o que ele fez Chegou a defesa Pra afastar Dentro da área Lucas Bola enfiada Que pode levar perigo Bela bola enfiada Pro Rois Que linda enfiada Do Rois O goleiro Deu rebote Lucas Alba meia Carimbou Azar Bola pela linha De fundo Escanteio Cobrança do Azar E ele não deixou a bola Passar o cruzamento Disparou Pro gol Vai pra fora Eu já tinha me preparado Pra gritar o gol de empate Valeu a tentativa Tiagão Ele bateu bem na bola Saiu por pouco Coque 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 Griezmann com ela Rodrigo Olhou pro radar Enfiou muito bem Essa bola Coque Coque Escanteio confirmado Grande chance De ganhar tranquilidade No placar Escanteio batido Pelo Coque Coque E aí tem gente Passando vergonha Olha onde ele mandou Essa bola Tá ali de perto Ele tinha que ter feito Melhor do que isso Faltou capricho Nessa batida colocada O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Lemar Esse é Griezmann Colocou a bola onde queria Bola enfiada pro Griezmann Coque E ela entrou Gol Dois gols de vantagem A vitória parece bem Caminhada Caio Encaminhada Sem garantida Ainda não O pior erro O time pode cometer Agora É tirar o pé E diminuir o ritmo Dois minutos Eu estou em tempo Lundogan Mictaria Lucas É muito passe E nenhuma objetividade Diego Godin Esse não briga Fim de primeiro tempo E por enquanto Vamos pro segundo tempo Por enquanto Vai dando Atlético de Madrid Antoine Olha que bolão do Griezmann Passe mal feito A bola tem um novo dono Dividida e a bola está solta Gondogan Gondogan Albameyang Que bola enfiada Que foi o Albameyang Capricho Arrasado Olha que partida Bem colocada Bem colocada Lá no meio da arquibancada Um horror Não ajeitou Não ajeitou o corpo Antes de bater na bola E o resultado Só podia ser esse mesmo Foi uma finalização ruim Marco Reus Lucas Felipe Luiz Afasta o perigo Fez um bom jogo Até agora Esse daí Não foi um primeiro tempo ruim Ele conseguiu um gol Depois de muitos Não achuta nada Não achuta nada Não achuta nada E aí ela saiu Tiro de mel Alô rapaziada Alô pessoal Tiro de mel